Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 12 de abril. Tô aqui mais uma vez pra gente poder seguir falando sobre o Botafogo, só que dessa vez concentrando as nossas atenções no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nesse domingo, no Mineirão, diante da equipe do Cruzeiro, o Glorioso vai fazer a sua partida de estreia. E depois dessa derrota por 1x0 pra LDU na altitude de Quito, a gente vai ter uma série de compromissos pelo Brasileirão pra só depois, lá no dia 24 de abril, voltar a pensar na competição continental diante do universitário no Newton Santos. Uma partida que é uma verdadeira decisão, não dá pra pensar em outro resultado, é vencer ou vencer, pelo menos se o Botafogo pensar em classificar pras oitavas de final da Libertadores, só que antes disso, com muito trabalho a ser realizado e precisando buscar resultados no Brasileirão, começando diante do Cruzeiro. O Arthur Jorge tá iniciando um novo ciclo de trabalho, não tem tempo pra treinar, mas isso não é exclusividade do Botafogo. A gente tem que lidar com as consequências das nossas decisões. Se o Botafogo só trouxe o seu treinador de fato semana passada, isso é um problema nosso. Só que olha só, pelo lado da equipe Celeste, isso também é verdade. O Fernando Seabra tá começando agora. Depois da final do Campeonato Mineiro, o Larcamon, ele foi demitido. E o Ronaldo decidiu contratar o Fernando Seabra, que curiosamente era o interino da equipe Celeste na reta final do Brasileiro do ano passado, quando ele fez a equipe escapar da zona do rebaixamento. Vale destacar, inclusive, sobre o Fernando Seabra, que é no mínimo curioso que no fim da temporada passada ele não fosse considerado o nome certo pra comandar o time de forma efetiva, saiu pra agora voltar e ser considerado o cara ideal pra conduzir esse trabalho. É no mínimo uma decisão curiosa e esquisita, mas cada um com seus problemas. Se ele tá começando por lá, o Arthur Jorge tá começando daqui. E a gente tem muitos problemas a resolver, especialmente quando a gente fala de sistema defensivo. Individualmente, é isso aí que a gente tem. E eu não tenho a menor fé de que nessa janela doméstica a gente vai ver duas contratações, talvez nenhuma. Eu não tenho a menor fé, de verdade. Acredito que o Botafogo só vai se movimentar mesmo na segunda janela. Se tiver alguma contratação agora, pra mim vai ser surpreendente. De verdade, vai ser surpreendente. Porque que time grande vai querer fazer negócio com o Botafogo agora, com o campeonato começando? O único tipo de atleta que a gente vai conseguir é contratar, de repente, um reserva. Alguém que não tá sendo utilizado numa grande equipe aqui do futebol brasileiro. Então, de verdade, o Arthur Jorge tem que buscar ajustar a equipe coletivamente. Tanto do ponto de vista defensivo, principalmente, quanto do ponto de vista ofensivo. Pra que a gente possa, gradativamente, adotar os comportamentos adequados. Adotar os padrões que vão tornar a equipe do Botafogo um time de verdade. Hoje, nós temos jogadores, um grupo de atletas. Mas nós não temos um time, de fato um time, que tenha um coletivo bem definido, que seja consistente, que tenha coesão, que tenha comportamentos bem estabelecidos. Esse é o trabalho do Arthur Jorge. Com ou sem tempo, esse é o trabalho do treinador. Na base da conversa, dos vídeos, orientando individualmente, mostrando pros atletas o que é que eles acertaram, o que é que eles erraram. É assim que vai ter que ser. É o ideal? Óbvio que não. Até por isso, o Botafogo chega na véspera do Campeonato Brasileiro sendo considerado um coadjuvante. Foi assim no programa Seleção Esporte TV e foi assim na ESPN. O Botafogo é considerado hoje um coadjuvante. E vamos combinar? Quando terminou 2023, depois do Botafogo ter feito o primeiro turno histórico, maior pontuação de todos os tempos, depois da derrocada, imaginando que a gente aprenderia com os nossos erros, que o planejamento de começo de temporada seria correto num nível de acerto de quase 100%, digamos assim, porque a gente não pode seguir insistindo nos mesmos e velhos erros, eu esperava que na véspera do Campeonato Brasileiro o Botafogo pudesse estar de fato pronto para poder chegar e ser cotado como um dos candidatos. Eu pensava que a gente poderia chegar nesse momento dessa maneira. Só que para chegar dessa maneira, você tem que fazer o seu dever de casa. E você tem que acertar ao fazer o seu dever de casa. O Botafogo teve alguns acertos? Com toda certeza. Tem vários jogadores que a gente contratou que, pô, a gente ficou muito satisfeito de ver o Botafogo avançando nessas negociações e fechando o negócio. Mas tem outros e outras circunstâncias que sempre deixaram aquela pulguinha atrás da orelha do torcedor botafoguense. Não buscar um lateral esquerdo, as contratações para o miolo de zaga. A verdade é que a gente não sentiu aquela segurança quando a gente olhou para os nomes que pintaram para a nossa linha defensiva. E agora que na prática a gente percebe sim, é um problema, às vésperas do Campeonato Brasileiro não tem como a gente dizer que o Botafogo é mais do que um coadjuvante. Isso pode mudar ao longo do campeonato? Claro que pode. Isso que tem torcedor fazendo aí nas redes sociais dizendo que a temporada 2024 acabou. Não tem mais jeito. Eu concordaria se o futebol fosse linear. E se todas as circunstâncias que nós temos hoje permanecessem até o fim da temporada? O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tivesse nenhuma novidade. Mas nós temos uma novidade que é o trabalho do novo treinador. É um grande desafio ajustar o time sem tempo? Óbvio. Mas eventualmente a gente vai conseguir desenvolver e evoluir. Eu só não sei quanto tempo vai levar. Isso pode comprometer a nossa campanha no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, já está comprometendo na Copa Libertadores. Pode. A resposta é pode. Mas considerando que a gente tem muitos elementos ainda por ocorrer, sim, nós podemos ainda fazer uma boa temporada 2024. Nós podemos chegar em condições de brigar por alguma coisa. Só que as coisas vão ter que se encaixar agora de uma maneira muito certinha. e com certa celeridade o que outras equipes tiveram durante o Campeonato Estadual, esses dois, três meses, para poder fazer os ajustes, testar contra equipes mais frágeis, o Botafogo desperdiçou. Olhando em retrospectiva, é como se a gente tivesse jogado fora três meses. Três meses. É como se a gente tivesse simplesmente desperdiçado esse período. Porque o que foi feito antes não vai ser aproveitado agora. Então não é como se nós de fato desperdiçamos. Estou me corrigindo aqui. Nós de fato desperdiçamos esse período. O Flamengo com o Tite vem fazendo trabalho desde o ano passado. O Palmeiras com o Abel desde 2020. O Milito do Atlético Mineiro chegou agora. Mas os jogadores parecem já abraçaram a ideia do treinador. Tanto é que ele já começou com ótimos resultados. Com ótimos resultados. Os três grandes favoritos eles vêm muito fortes para esse campeonato brasileiro. Se o Botafogo quiser entrar nessa brincadeira ele vai ter que se superar num nível que eu não sei se o Botafogo de fato está preparado nesse momento. Talvez o que ajude o Botafogo é que o Cruzeiro também está começando um novo ciclo de trabalho. Eles inclusive tiveram agora um protesto contra o Ronaldo depois do empate por 3x3 na Sul-Americana onde o Cruzeiro abriu 3x0 e cedeu 3x3 no segundo tempo. Eles queimaram o bandeirão do Ronaldo em protesto. Depois a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense que tem um elenco mais fraco tecnicamente do que o Botafogo mas o Jair Ventura está sim fazendo um trabalho interessante lá. Não tem como negar. E depois você ainda encara o Juventude também em casa. Juventude que foi vice-campeão gaúcho. São três jogos que são contra adversários que não são cotados para serem os grandes favoritos a nada. Como o Botafogo hoje também não é a gente vai precisar buscar o máximo de pontos nesses três confrontos. Porque confiança no futebol é uma parada determinante muitas vezes. Você ganha um jogo ganha outro ganha outro a confiança vai lá em cima. E aí você pode prolongar esse bom momento. E isso pode simplificar várias questões que a gente precisa ver acontecer. Isso pode agilizar o Botafogo se desenvolver e evoluir. Porque no ambiente leve no ambiente de vitória as coisas tendem a fluir de uma forma diferente de uma forma positiva. E é o que a gente está precisando nesse momento. Até para poder chegar depois no dia 24 de abril com condições de poder fazer um grande jogo. Não de forma aleatória mas sim porque até lá o time apresentou evolução. Esse é um ponto super importante. O Botafogo errou demais no seu planejamento. Teve acertos mas errou demais em certas coisas que não podia errar. E agora tem que lidar com as consequências disso. Eu espero que o Arthur Jorge tenha a solução necessária para os problemas que a gente vai ter pela frente. São vários os desafios. Se não tem tempo para treinar que na base da conversa ele consiga ir gradativamente colocando os conceitos na cabecinha dos jogadores. Porque tendo esse entendimento tendo uma ideia sendo comprada pelo elenco o time do Botafogo pode buscar os resultados e a partir disso conseguir essa evolução conseguir avançar da maneira como a gente deseja. Mas infelizmente hoje hoje o Botafogo entra no campeonato brasileiro pensando em ser coadjuvante. Essa é a verdade. Infelizmente a gente não fez bem o nosso trabalho. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Que seja contra o Cruzeiro a primeira vitória do Arthur Jorge para a gente poder realmente estrear com o pé direito buscar bons resultados para que a gente passe por esse mês de abril e maio de uma forma positiva. Aprende Botafogo. Aprende e facilita a própria vida. Vai ser tão bom. Não é verdade? Fogão o que você pensa sobre essa sequência inicial do Botafogo no campeonato brasileiro? Cruzeiro fora com um treinador também lá começando. Atlético Goianiense e depois o Juventude ambos no Nilton Santos. Qual a sua expectativa? Tanto a expectativa baseada na esperança quanto em relação àquilo que a gente está vendo acontecer na prática. Porque a gente não pode fugir da realidade, claro. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua visão sobre isso. E naturalmente volte aqui amanhã porque tem mais conteúdo sobre o Botafogo. Um grande abraço e até a próxima.